A audiência de Danilo Cavalcante, suspeito de matar Walter Júnior Moreira dos Reis em Figueirópolis no ano de 2017, foi adiada para 2024. O crime no Tocantins ganhou repercussão nacional após Danilo fugir de uma prisão na Pensilvânia, nos Estados Unidos, escalando a parede. Ele passou 14 dias foragido e foi encontrado no dia 13 de setembro. Danilo foi condenado à prisão perpétua nos Estados Unidos após matar a ex-namorada Débora Evangelista Brandão, uma brasileira de 38 anos, em 2021. A decisão do adiamento foi feita após uma orientação da Coordenação Geral de Cooperação Jurídica Internacional em matéria penal. De acordo com os documentos, seria necessário enviar uma ou mais datas para avaliação antes da realização da audiência, de preferência com no mínimo 90 dias de antecedência. Como resposta, o juiz Jossaner Nery Nogueira ofereceu três datas e horários, todas para o próximo ano, entre fevereiro e março. A audiência por videoconferência tinha sido marcada para o dia 11 deste mês, seis anos após o crime ser registrado. Segundo o Tribunal de Justiça do Tocantins, na época o caso ficou suspenso porque Danilo estava foragido, mas que foi feito um pedido de videoconferência com o réu após ele ser preso nos Estados Unidos. A Justiça deve ouvir sete testemunhas de acusação e aguarda que a Defensoria, responsável pela defesa de Danilo, apresente outras testemunhas e o depoimento do réu. Antes de ir para os Estados Unidos, Danilo era investigado pela morte de Walter Júnior, de 20 anos. O crime aconteceu no dia 5 de novembro de 2017, em Figueirópolis, na região sul do Tocantins. A vítima era amiga de Danilo e foi morta a tiros em uma lanchonete da cidade por causa de uma possível dívida. De acordo com as investigações, Danilo chegou a fazer cinco disparos, pegou o celular de Walter e fugiu do local em um carro. Ele é acusado por homicídio duplamente qualificado. A prisão preventiva chegou a ser decretada, mas o paradeiro de Danilo só foi descoberto quando ele foi preso nos Estados Unidos, em 2021. Em 2018, o autor do crime conseguiu fugir para os Estados Unidos porque, na época, a Justiça do Tocantins não comunicou a decisão no Banco Nacional de Mandados. A ação foi realizada sete meses depois. Segundo o Tribunal de Justiça, o sistema utilizado em âmbito nacional só foi oficializado em abril do mesmo ano. Uma semana antes de ser morto com vários tiros, em 2017, Walter Júnior Moreira dos Reis passou a receber ameaças de Danilo. Testemunhas afirmam, durante a investigação, que eles eram amigos e o motivo da desavença seria uma dívida do conserto de um carro.